O EMOCIONANTE JOGO DA VIDA Aquele que crê em si mesmo permanece com todas as portas abertas diante de si. Aquele que se vê com olhos positivos, aquele que se dá o mérito das coisas e das situações é aquele que pode vivê-las. Vocês precisam manter em vosso foco o olhar positivo de tudo porque é esse olhar positivo que abre os olhos da fonte através de vossos olhos. Quando vocês enxergam as situações com olhos positivos estão possibilitando a saída e a solução para qualquer situação que estejam vivendo. O olhar positivo muda o foco de tudo. Se alguém está preso no labirinto e não vê seu labirinto com olhos positivos ele jamais sairá dele, porque na visão positiva é que está a saída. Se ele se enxerga com olhos negativos ele se fecha para sentir e viver o negativo e se ele se enxerga com os olhos positivos ele se abre para sentir e viver qualquer solução que busque em seu caminho. Assim está sempre convocando a saída e achar a saída será um processo alegre e prazeroso para ele. É como alguém que joga um quebra-cabeça, sendo um jogo que muitos gostam e muitos não gostam. Isso acontece porque aqueles que não gostam de jogar quebra-cabeça ficam impacientes quando veem as inúmeras peças sobre a mesa e muitas vezes não sabem nem como começar o seu trabalho de montar o quebra-cabeça. Já aqueles que gostam, amam saber que podem ajustar todas elas nos seus devidos lugares. Aqueles que gostam de jogar quebra-cabeça acham esse jogo fascinante e divertido, adoram procurar com paciência mal umas peças até que tudo ele esteja finalmente montado. Notem que para aqueles que gostam de jogar, a brincadeira parece perder a graça justamente quando se chega ao seu êxito. Percebem que quando todo o quebra-cabeça está montado, a pessoa que o realizou logo procura um novo quebra-cabeça para recomeçar. Assim são todos vocês nesta jornada física. Aqueles que cultivam o olhar positivo são como os que gostam de jogar quebra-cabeça. Eles amam descobrir soluções, adoram o processo de encaixar uma peça ainda que ela esteja errada. Isso não importa. O que vai para o que enxerga com os olhos positivos é a emoção de tentar. Aqueles que enxergam com os olhos positivos têm prazer em estar diante de sua própria vida e dos desafios do caminho. E ainda que ela pareça um enigma indecifrável, ele insiste até que consiga decifrar. Para ele quanto mais mistério, mais emoções e experiências. Assim é o vosso espírito. Quanto mais há abundância do contraste, mais entusiasmo ele sente. Quando decidiram reencarnar nessa terra, sentiram enorme alegria ao notarem o contraste e ver que lhe é abundante. Esta é a causa do número crescente de humanos na terra encarnados. Os desafios de lidar com o contraste motivam o espírito, provocam riqueza de desejos e experiências. Os que permanecem na essência do espírito de enxergar com os olhos positivos veem a vida como um mar de possibilidades e quanto mais contrastes os envolvem, mais eles se desenvolvem. Aqueles que se recusam a participar de forma positiva do jogo da vida, não têm autonomia sobre sua participação, antes refletem como um espelho a tudo o que está em volta. Aqueles que são positivos percebem o que está em volta e fazem disso motivação para criar o oposto, porque a graça de jogar consiste em descobrir as peças corretas em meio a bagunças sobre a mesa da vida, dos obstáculos e experiência do caminho. Se cada peça estiver já colocada numa posição exata, não haverá emoção e o jogo não terá sentido. O sentido está na emoção que se sente ao encaixar as peças. Se vosso mundo não fosse bom e extraordinariamente inspirador, não haveria tantos seres emergindo convosco nessa realidade de tempo e espaço. Encarem a vida como um divertido jogo de quebra-cabeça não crie no contraste. Antes, percebam-no e façam dele vosso agente inspirador para serem sempre mais. É na bagunça que descobrem o quanto podem ser organizados. É vivendo uma tristeza momentânea que vocês percebem o valor dos momentos felizes. Não neguem o contraste. Entendam que ele está aí para vos provocar o sentimento de sempre descobrir mais. Amem observar o quebra-cabeça que pode parecer a vossa realidade. Adorem saber que podem se desejarem, organizar peça por peça até que todo o quebra-cabeça esteja como desejam. E quando lhes tiver como desejaram, como estava em vosso projeto antes da existência física, então é hora de sonhar com um novo quebra-cabeça. O espírito se satisfaz com hoje, e sempre ele irá desejar mais de tudo. Essa terra está rodeada de felicidade e mesmo que muitos de vocês não vejam isso, ela está, nos lhes garantimos. Não conseguem ver porque estão focalizados na bagunça das peças que está sobre a mesa e nós vemos a felicidade abundante porque vemos a beleza da imagem que pode ser montada. Se souberem organizar as peças, lembre-se somos os criadores da forma junto aos elementais. Se apoiem na vossa capacidade de lidar com as situações que vos parecem desafiadores que vos limita. Sintam prazer de viver e divirtam-se com a vida. Ela é um jogo divertido que visa somente a satisfação e a expansão de vosso espírito. Se assim conseguirem ver, se com esses olhos quiserem olhar, irão viver uma bela existência nesses tempos. Porque o vosso jogo da vida trará o resultado na exata emoção e crença com que você o jogar.